Quem chega à cidade de Crato, mesmo ao longe, já consegue avistar o imponente casarão de São José. A instituição, que é referência em educação e formação presbiteral, completará 150 anos de fundação em 2025. O Seminário São José foi a primeira instituição de ensino superior situada no interior do Ceará. Atualmente, é aqui, na sede dele, que os futuros padres da diocese de Crato percorrem a etapa formativa chamada de discipulado. Graças a Deus, a nossa diocese de Crato é rica em vocações. Hoje nós estamos com 61 seminaristas. O Senhor tem sido muito bom e generoso com a nossa diocese. Para marcar as comemorações desta data histórica, foi realizada no seminário a sessão solene que assinalou a abertura do ano jubilar em preparação ao Sesc Centenário. Na ocasião, foram apresentados o hino, a oração e a logomarca que identificará as celebrações dos 150 anos do casarão. O seminário foi criado por um desejo do primeiro bispo do Ceará, Dom Luiz Antônio dos Santos, e pelo incentivo do Padre Cícero Romão, consolidando-se ao longo da história como celeiro de vocações e um dos fortes pilares da ação missionária da Igreja de Ocesana de Crato. Quantas marcas positivas na evangelização aqueles que passaram por esta casa deixaram não somente no solo da nossa diocese, mas também para a Igreja do Brasil. A Santa Missa em ação de graças pelos 149 anos do seminário concluiu a programação do dia. As comemorações do ano jubilar, no entanto, estão apenas começando. Nós pensamos também em cada dia 7 do mês celebrar um jubileu de algo ligado aqui a esta casa de formação. De Crato, Ceará, Nayane Moreira para a TV Evangelizar.